Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vim aqui reagir aos meus primeiros TikToks Que na época não era nem TikTok ainda, era musical, enfim Então vamos lá reagir aos meus primeiros TikToks Roda a vinheta Bom pessoal, vamos lá, eu vou descer aqui no meu TikTok Pra quem não me segue no TikTok, já segue Julia Todeza 02 É o mesmo do YouTube Pra quem não sabe, eu tô no TikTok desde 2016 Que não era TikTok, no caso era musical Então olha gente, faz uns... Faz 4 anos que eu tô no aplicativo Bom, vamos lá, vamos para o meu primeiro vídeo É muito esquisito me ver morena Eu não sabia inglês pra começar Sabe o que você vê? Nada bate, né? Bruno Mars tá falando assim... Fingindo que sei o que tá acontecendo Mas gente... Meu cabelo tava horrível nesse dia, porque eu estou de cabelo preso e eu só amarro meu cabelo quando não tem condição Que cor é essa de esmalte? Eu tô achando que agora o que? A Barbie? Gente, negócio rosa choque Vamos pro próximo Meu Deus, gente Eu não tava preparada Eu tava com o sutiã inteiro pra fora, meu Deus Amor, e tomara que caia, você não conhecia, né? Você fica tonta de assistir os meus TikToks antigos Porque na época do Música, você mexia a mão com a música, né? Você fez assim Só que eu não tinha muita noção Aí eu ficava assim, ó Vamos lá, vamos procurar o mais pra cima Esse aqui Nossa Senhora Gente, eu lembro que essa roupa que eu usava, eu achava muito estilosa Era um short jeans, uma blusa e um casaco, tipo, college, assim Aí tava fazendo, tipo, 40 graus Eu estava com aquele casaco, porque eu achava muito estiloso Esse look, eu acho que todo mundo já viveu usando essa roupa Ai, tadinha Ai, não Vamos lá Ai, gente, esse vídeo aqui foi o que na época Eu tive mais curtida, assim E eu saí pra todo mundo falando sobre esse vídeo As pessoas iam olhar pra mim e falar Qual o seu problema? Mas tudo bem, porque eu não tenho nada de mais Eu tava de pijama Detalhe que a calça era pijama Eu sei que, assim, eu tô falando o inglês todo errado E eu só falei assim, ó Tadinha, né? A legenda A legenda é a melhor É um cara assim E um coração Ai, gente, eu tô achando A própria Ananda A Ananda tá diferente, né? Nos vídeos Aí teve uma época Ah, não Essa época eu preciso contar Que virou uma época meio Dart Julia Dart Julia Entendeu? A gente vai entrar nessa época agora Que eu assistia os TikToks das gringas E era tudo de moletãozão, assim Fazendo as caretas Tipo, uma coisa meio Sensualizando Um negócio meio sensualing Só que, assim, era meio bad, entendeu? Bad girl Ai, eu tentei E eu fazia as caretas Que, tipo, na época Ninguém conseguia fazer E eu ficava horas Na frente do espelho Que era só pra fazer isso aqui, ó E eu só fico assim O vídeo inteiro E esse cabelo, Jesus Um amigo de verdade Avisava que isso aqui Tava ridículo Que esse cabelo Não tava legal Que não tava bacana Mas meu cabelo Tava muito curto E eu tô chocada Essa redata não era minha Roubei regata de alguém O boné Porque eu me achava A princesa da abarreta Na época tava na moda Boné de abarreta E eu falava Eu sou a nova princesa de abarreta Eu sou a nova princesa de abarreta Eu sou mentada De sensualizar Então Tudo bem A Julia de 14 anos Passava uma vergonha Não que a de 17 não passe Porém Enfim Não passa sim Jesus amado Esse vídeo Eu odeio esse vídeo Mas eu vou mostrar Porque Ai, gente É ridículo O que eu tinha na cabeça? Aí Eu me pagando De o que? Brazilian Né? Bad Aí faz aquelas caras Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E essa sensualizada Que eu dei no final Eu sei o que é pior Esse boné Tá todo manchado A minha tentada De sensualizar Assim, ó Tá tudo errado Jesus amado O boné realmente Era necessário Eu estar sempre de boné Nossa Mas eu era boa Na transição O que que aconteceu Que agora eu tô horrível Deu tudo errado Gente, olha que carinha De bolacha Que eu tinha Jesus amado Vamos para outro Esse aqui parece Não ser boa coisa Pela careta que eu tô fazendo Gente Meu Deus Deve ter dado trabalho Fazer isso aqui Eu não lembro Mas o que eu troquei De roupa De blusa De E essa make Manu Gavassi Né, gente Agora que ela tá fazendo Sucesso no BBB Eu já conheci ela Bem antes, entendeu Não, mas essa maquiagem Não dá Não consigo nem assistir Gente, pelo amor de Deus Vamos para outro Vamos para outro Eu acho que é o pior TikTok que eu tenho E eu achei que eu fiquei Gatíssima depois Ai, tadinha Meu Deus Eu não sei o que tá pior Esse negócio na cabeça Que eu fiz aqui em cima Que eu pareço um cocô Ou Essa make Que eu achei que tava Abalando no delineado Tadinha E eu achando Que é com a gata Adorei esse vídeo Hashtag Don't judge Challenge Amore Você adorou isso mesmo Por favor, galera Não desçam Os meus tiktoks Por favor Não É porque não dá Era muito ruim Don't judge Don't judge Pera, vou parar Pode julgar Pode Vai na fé E eu recriei Os meus tiktoks Antigos nessa época Gente O que eu achei Que tinha acontecido Mudou nada O cocô na cabeça Sempre, né Você vê os novos Ficava no antigo A Julia antiga Era a melhor Finally Fifteen Tem gente que sem dança Não faz nada Ai, gente Muita tiktoks Muita music Vamos lá Ai, eu vou fazer umas comédias também Né Porque a vida não é feita Só de bad girl Ah, mas eu passava bastante rímel Até que não era ruim Assim Arranger a melhor pessoa Hashtag Brasil Hashtag Comet Hashtag Filho de Professor Eu adoro as minhas hashtags Vamos ver o comentário Concordo, véi Só não é a melhor que você Ó, eu já tinha uma fã na época Ai, eu devia ter ficado um nojo Na hora que eu vi isso Esse sabonete pequenininho Eu cortei o sabonete Pra fazer esse vídeo Você vê, né A gente se dedicava Cortava o sabonete Enfim Eu desmontei meu chinelo Eu acho que era o vídeo Que eu sentia que tinha tido mais curtidas O sabonete pequenininho Foi a legenda Gente, tivemos que mudar de cenário Porque tivemos um probleminha A câmera tava comando a bateria E aqui era o único lugar Que tinha tomado E a câmera alcançava Então É isso Vamos continuar o vídeo Como se nada tivesse acontecido Ah, o meu último vídeo de aparelho É esse aqui Vamos ver Eu já tinha desistido Do negócio meio bad girl Pelo que eu tô entendendo Porque eu tava de rosa E sensualizamos, né Óbvio Agora vamos ver esse aqui Que tem várias letras Nossa, eu lembro desse vídeo Eu escrevi na parede No meu guarda-roupa De batom E depois eu joguei Meu cobertor em cima Eu lembro que borrou tudo Aí depois Nossa, foi um trabalho Segue Aí aqui Foi meu último vídeo Antes de dar uma parada Que a gente tem Eu não desisti do bad girl Aí depois O próximo que eu posto É tipo Dia 4 do 3 de 2018 Que foi tipo Meu primeiro vídeo Que eu dei uma bombadinha Que é eu dublando A frase de um De uma série Gente, eu sei até hoje As frases Ai, é um negócio Ai, gente Olha quando eu comecei A fazer atuação A própria atriz Eu fiz tit na mão Não, esse aqui é bem ruim Esse aqui é bem ruim Eu não sabia fazer câmera lenta ainda Eu vou aprender só depois Aí tá triste Tá bem triste Isso porque fica assim E aí tá aquele câmera lenta Meio bugado Que você fica assim Você até fica de câmera lenta Sabe? Você dá um sorriso E faz assim Meio cortado É bem difícil E acho que é isso Porque depois já fica Os vídeos normais Que todos já viram Que todos já me conheciam Na época Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Contei pra vocês histórias Atrás de vídeos Que ninguém sabia Que eu nunca também tinha contado Porque, né Sei lá Enfim Foi isso Se gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Me segue em todas as minhas redes sociais E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau